Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu convite, sim, vou ser madrinha, casamento do meu sobrinho, faz eu acho que 3 anos, eu não lembro, eu tô com... que eu fiz o vlog, eu filmei do meu outro sobrinho que casou, não, acho que faz mais né, faz uns 4 anos, gente, eu tô perdida em tempo, e agora meu outro sobrinho, meu sobrinho mais velho já casou, meu segundo sobrinho mais velho já casou no passado por conta da pandemia, ele teve que fazer a festa, ele teve que deixar mais pra frente, e aí esse ano é um ano... então eu filmei um pedacinho, quando eles vieram trazer o convite eu tava muito doente, muito, 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 então eu não cheguei a abrir na frente deles, mas eu... eu... depois eu abri e eu vi com quão carinho cada detalhe, eu vou mostrar pra vocês o convite, a caixinha, enfim, só não vou mostrar a cor, porque não sei se pode mostrar a cor, apesar que a gente já postou tudo, as madrinhas tudo emocionadas, postaram nos stores, né, mas enfim, é... eu gostei muito do chocolate, gente, o que que era aquilo? meu Deus, eu nunca comi um chocolate tão gostoso na vida, gente, pelo amor de Deus, que chocolate era aquele... ah... tá, então assim, a caixa eu vou usar muito, amei a caixa, veio uma caixa quadrada assim, veio a gravata, veio o convite, que veio em rolo, eu achei muito, muito, muito legal, eles têm um tema que eu não lembro mais ou menos, mas eu vou perguntar pra ela, eu vou deixar aqui pra vocês terem uma base quando vocês verem o vídeo, eu vou deixar o vídeo passando já, e aí veio o chocolate, gente, é... eu não tava comendo muito bem, e aí eu botei o chocolate na boca, e aí eu falei, ah, vou experimentar, meu Deus, gente, que maravilha era aquela, que maravilha era aquela. Então, sim, vamos ser padrinhos, eu vim aqui mostrar pra vocês o convite, né, porque eu gosto de deixar eternizado isso, se vocês quiserem vídeo de... que eu vou atrás do vestido, né, então se vocês quiserem vídeos assim, eu fiz no aniversário da Raíssa, eu acho que indo atrás do look, enfim, não sei ainda se eu vou fazer, se vai fazer o vestido, se vai fazer o vestido, se a minha irmã vai fazer, ou se eu vou alugar, não sei, se eu vou comprar, não sei ainda, tá, eu tô atrás do tom do vestido, já fui em um lugar, não tinha, então eu acho que se vocês quiserem ver se bem legal, acompanhar essa saga comigo, eu posso filmar algumas coisas e mostrar pra vocês. É... chocolate, gente, chocolate, 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 e o local eu já vi que é bem incrível, então é óbvio que vai ter vlog, né, gente, olha pra minha cara e vê se não vai ter vlog. Se bem que ultimamente eu tô bem malandrinha pra vlog, né, mas tá, não, eu vou, prometo que eu vou filmar tudo pra vocês, e é isso, gente, eu tô bem feliz, tô bem, né, vou gravar o dia, o no dia, né, pretendo, se não for aquela correria maluca, mas eu pretendo gravar o Get You Are With Me, se é ruim comigo, pretendo gravar tudo, tá, tudo. Só se vocês quiserem algo mais específico, tipo, ah, procurando vestido, essas coisas assim, vocês deixam aqui embaixo, a maquiagem ainda tô vendo o que que eu vou fazer, é, numa vibe, sei lá, tô numa vibe mais escura, sabe, então não sei, não sei se você é mais neutra, se você é mais escura, mas vocês vão acompanhar tudo, 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 então é isso, eu só vim mostrar, ah, obrigado pelo convite, o Natal e Vanessa, tô muito feliz, muito feliz mesmo, e é isso, gente, que vem o casamento. Eu tô muito animada, né, tipo assim, eu sou bem animada pra festa, mas quando chega na hora de ir, eu fico com vergonha, mas eu tento, eu tento não deixar a peteca cair, né, mas vamos lá, vamos ver o que que vai rolar, Samara é imprevisível hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse convite, pode ser um vídeo de inspiração pra você, tanto de 15 anos, quanto noivado, quanto casamento, muito legal isso, e é isso, gente, vocês vão se inspirar aqui em tudo, eu vou mostrar no vlog cada detalhe do casamento, então não percam, não percam, aqui eu vou mostrar cada detalhe, tá, cada detalhe. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí